O papo é reto pra depois falar que não avisou Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro que vai ser esculachado O papo é reto pra depois falar que não avisou O papo é reto pra depois falar que não avisou O papo é reto pra depois falar que não avisou O papo é reto pra depois falar que não avisou O papo é reto pra depois falar que não avisou Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Sucesso cabulhão 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 Sucesso cabulhão